A Associação Catarinense de Criadores de Suínos, através do presidente da entidade, Lusivânio Luiz de Lorenze, prestigiou o primeiro encontro do ciclo de palestras estratégicas iniciado pelo governo do Estado de Santa Catarina, através da Secretaria de Desenvolvimento Regional de Concórdia, na capital do trabalho, nesta quinta-feira. O primeiro encontro contou com a participação do presidente da CASAM, Wagner Galina, e do secretário de Estado da Agricultura e Pesca, Moacir Sopelsa. Assuntos de extrema relevância para o agronegócio catarinense foram abordados no evento. No momento que nós tivermos o devido reconhecimento de que a agricultura, ela passe a constar como uma das prioridades dos governos estaduais e federal, o Brasil se torna face e face o maior produtor de alimentos do mundo. Em debate, o desenvolvimento das principais áreas da sociedade. Para a sua agricultura, ações como essa promovem desenvolvimento e ajudam a manter o equilíbrio na atividade. Mas precisa isso, o governo estar mais perto da população, trazendo as lideranças governamentais para cá, para ouvir da população aquilo que tem a necessidade em cada região do Estado, para que a gente possa cada vez mais fazer esse Estado ser promissor e para que essa crise que está assolando a todos seja cada vez mais fácil para ser ultrapassada com as estratégias que estarão sendo utilizadas e com o apoio da população, mostrando sempre a transparência de um governo para com o povo.